O bagado não dá valor, tudo tem que ser sofrido um pouquinho, pode ter que ir devagar, uma coisinha, e todo canto paga, porque só o mar vai devagar, todo canto paga, silêncio, mais pessoas de fora, mais pessoas de fora, a coisa é pessoa de fora, não ligar fora, não ligar fora, não ligar fora, não ligar fora, depois eu não falo, olha, em todo canto, pode ter aquela de uma prazinha ali, aquelas barragas que é feita, tudo é fácil, todos não tiverem uma barraga da guerra, não ligou, né? Boa tarde, aos senhores vereadores e vereadoras nesta casa, e aos mais presentes e aos internautas que estão de sintonia nesta casa de reis. Invoquemos ao Espírito Santo que conceda os bons da sabedoria e do entendimento, aos senhores vereadores e vereadoras, para que possam fazer o certo e justo e o melhor para os munícipes. Rezemos a oração universal que o Senhor lhes ensinou. Amém. 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 dia de vitória, não pode livrar ninguém de sua grande força eis que os olhos do Senhor estão sobre os que eu tenho sobre os que esperam na sua eternidade para livrar suas almas da morte e para os conservar membros na fome nossa alma espera do Senhor ele é o nosso auxílio e o nosso estudo pois ele se alegra no nosso coração por quanto temos confiado no seu santo nome, seja a tua dignidade Senhor, sobre nós assim como em ti esperamos a palavra do Senhor agradeço a todos os presentes que neste momento vai ser a dica senhora primeira secretária para a aventura dos trabalhos em virtude da ausência de senhora senhora presidente que o vice-presidente contasse com a missão de precedida esteja no artigo 80 do entendimento inteiro solicita a senhora assim como secretária a realização da chamada dos senhores vereadores para verificação de suas presenças ontem Obrigado. 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 da Presidenta. Esse projeto de lei, eu considero o primeiro projeto de lei que entra nessa casa com real interesse de promover a cultura do nosso município. Esse convênio, ele vai esse ano só garantir a realização da Semana Cultural. Mas eu queria até abordar esse momento, uma vez que nós estamos lembrando da Associação de Conagui, que propôs, através daquilo municipal, a realizar um convênio em que se haja incentivo para que esse continue com a cultura. Eu conheço o pessoal, o pessoal serve, o dono, que trata a cultura como serve. Tanto que esse festival que trabalha há vários anos, que tem realizado, eu conheço de perto que os arquivistas têm que se passam lá para até promover isso aqui. Então, eu adianto que eu boto e eu boto elaborado. Porém, devo lembrar que, por se tratar de fazer um convênio, tem que ser a prestação de conta. E a prestação de conta tem que dizer que acordo com o banho de trabalho que está ali sendo apresentado. É só essa a ressalva para o passo. Mas é aprovado a realização desse convênio. mais alguém? mais alguém? mais alguém? nós não podemos deixar de reconhecer que esse movimento cultural que acontece lá no Panacuí é um movimento tradicional que eu imagino que ele deve se colocar como uma realidade cultural do princípio. Nós não poderíamos deixar de aprovar que, realmente, quando o José Bé fez para o mundo, era uma manifestação forte da cultura daquele lugar e que nós temos que contribuir para cada vez mais. E eu só mandava parabéns aí para a nossa amiga Rosane, que faz parte da organização de todo mundo para manter a extensão da cultura na localidade do Panacuí. Então, antecipadamente, meu voto favorável. mais alguém? eu? eu? boa tarde para todos que estão presentes. Quero cumprimentar todos os meus colegas vereadores, vereadores e vereadores, como da pessoa do Socorro, que é aqui na Câmara de Estatais. Quando eu vi esse projeto, que a gente viu em uma página, em uma página, eu quero parabenizar, em primeiro lugar, a Associação Panacuí, porque eu assisti ao meu sofrimento alguns anos atrás, do nosso ingosto, né, falecido na Comunidade, e sofreu muito para manter a tradição daquela localidade. E tudo que é feito com o sofrimento, eu admiro e parabenizo todos aqueles que não resistem nos seus objetivos. Eu vou apresentar o nome do Panacuí, eu quero parabenizar a Rosane, o professor Rogério, que estou na literatura da Associação, e parabenizar o poder executivo por um lado essa, né, essa, iniciativa de ajudar a comunidade. Eu estou por um invés, irmão. Ele levava para o campo também, né, cara? Ele levava para o campo, para o seu projeto levava para o campo para criar. Tem um campo que é uma festa do bairro de tradição, mas tem uma festa do bairro. Então, ali, não tem que ter homenagem a respeito de nada, né? Eu acho tudo bonito quando eu falo sobre cultura, sobre costume, com costumes, e com costume tem que ser valorizado. Então, já respeito que eu volto, é, cem por cento amorado, e não deixo de parabenizar, né? Como se achou na aliança, né, o velho do Roberto, que pode ser específico, né, que é o braço que é o braço do bairro. Então, o Sarabé Roberto pela conquista, né? Parabéns. Mas também, então sim. Em nome de todo o panacuiense, né, que mora numa vila do município de Marcos ainda, eu parabenizo meu amigo Roberto pela conquista, por ter lutado por isso, e o poder de ativo, por ter lançado essa casa, que te projeta, que vai dar direito, que já era direito, mas agora oficialmente documentado. Parabéns a todo, todo o pessoal do panacui, e principalmente, o nosso variador, que é quem luta pelo povo de lá. Parabéns. Parabéns, Roberto. Parabéns, panacui. Bem-vindo, sim. Boa noite. Eu gostaria também de parabenizar a comunidade do panacui, né, pela conquista que há vários anos vem sendo realizada lá. Eu já participei de alunos, tá com 5, 6 anos que eu não participo, mas eu gostaria de convidar todos os vereadores pra gente fazer uma visita lá no dia. Agraciar a veste do nosso amigo Roberto, veste do povo, veste da população do Caracui, e parabenizar também o poder executivo por ter se esforçado pra realização do evento. E o meu voto é favorável. Eu quero maravilhizar o Roberto, né? O Roberto, a comunidade. Essa festa já veio desde 2003, né? E também o Raio do Pimentel, porque eu acho que essa festa, até Roberto, que deve ser homenageado, porque o Raio do Pimentel trabalhou muito por essa festa. Acho que ele fundou mesmo essa festa, assim, a festa da cultura mesmo lá pelo Raio do Pimentel. E eu acho que esse ano, veste se homenageado com o nome dele. E também deve ter que me parabenizar meu peito. Parabéns ao Roberto e à comunidade do Caracui, que eu quero muito deles. E o poder executivo, né? Claro. O melhor da história, né? Nosso abraço. O que é isso? A gente estava lá, né? E os nossos amigos. O que é isso? 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 E aí eu falei com o homem que eu tenho que estar perto dos anos e o papai é uma coisa que propõe para ajudar em 20 reais e para você. Então eu quero agradecer a ele, que eu estou na vida da MLS, quero agradecer a vocês, quero agradecer a todos vocês também, que estarem aqui em cima e a vocês. E a doutrina, eu vendei também, e está convidado a vocês também, eu estou convidando todos vocês também, agradeço, quero agradecer a vocês também. Então, em segundo lugar, eu quero agradecer a participação de vocês, muito obrigado. Obrigada. Nos termos do artigo 22 para a segunda aceleração dos trabalhos, ao senhor vice-presidente, momento em que passarei a discutir a ferida matéria. Foi iniciado, esse projeto foi iniciado em 2003, na gestão do João Gasteira, a Semana Cultural do Conacuí. É uma atividade cultural de resgate de nossa cultura, especialmente daquela querida e destacada comunidade. É uma proposta que precisa manter viva nossa cultura e merece todo o apoio de nossos gestores. A senhora disse que é o presidente da própria aula e a liberação. Passando para a liberação da referida matéria, o vereador que for a favor continua do jeito de estar e o que for contra que se manifeste. Aprovado por uma unidade. Para ser um conjunto das associações de registração, designação e financiação, des una de contas, ao projeto de lei nº 28, barato de 2017, de 21 de junho de 2017, de autolíqumento por dia aceitivo. Para respeitar a comissão. Assunto, para ser o projeto de lei nº 028, março 2017, 21 de junho, de autoria do Poder Executivo. Agora, subscrito assim do projeto municipal da Agenda de Zagiar, o projeto de lei nº 028, março 2017, 21 de junho, dispôs sobre autorização para o privado do governo do município de Marcos e do Estado do Ceará, através da Secretaria de Segurança do Público de Defesa Social, na tendência da Polícia Militar do Estado do Ceará, visando o esforço operacional das atividades da polícia, conforme especifica outras providências. Isso é justificativo que atingua ao projeto de ensaio nº 028, março 2017, do prefeito da Vândega. Com satisfação, dirigimos a agradecer de vossas excelências com a finalidade de remeter em abenço projetos de lei que dispõe a autorização para firmar convênio, tendo cooperação técnica e financeira, o instrumento com gênero entre o município de Marcos e o Estado do Ceará, por intermédio da Polícia Militar do Estado, visando o reforço operacional das atividades da polícia militar, conforme se classifica o nome dos profissos. Este projeto é o objetivo de ativar o esporte no artigo 144 da Constituição Federal, que dispõe que a segurança pública dever do Estado, o direito de responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da lei pública e da incalunidade das pessoas do patrimônio através dos seguintes órgãos, polícia militares. O Estado mencionado no referido do órgão significa união dos Estados e municípios. Isto é, a municipalidade pretende, juntamente com vossas excelências, cumprir o seu dever constitucional à coleção do Brasil. Com a aprovação do presente projeto, haverá aumento do atentismo de policiais nas ruas de nosso município, que continuamente está deficiente no que é grande a manutenção da segurança pública, na sede e nas localidades, já que há, em média, apenas três policiais por dia em serviço. Dessa forma, como é notório e trágico, os acontecimentos, como são autólogos, como é notório, os trágios de acontecimentos do município em vista da violência, perpetuada contra os bens e pessoas na nossa comunidade, solicitam-se a apreciação do projeto em indagínio de notícia. A vista do Instituto, o ministro, o presidente do Projeto de Leia, para as ruas de serviços dos vereadores, contando com a presteza e com a soberana apreciação e a aprovação. O Poder Executivo Municipal, na Justiça da Comissão do Legado, é convidado para o Governo Municipal, e hoje, por causa da legislativa, em 23 de junho de 2017, o projeto de equipe. Os autos foram encaminhados, em dia 26 de junho de 2017, a disposição de legislação de desceneração e finanças e ação de tomada de contas, para a missão de parecer cúmulo em caráter de justiça. Na oportunidade de veradores e emergões em Maranhão, que se membro da Comissão de Finanças e ação de tomada de contas, surgiria que o plano de trabalho fosse apresentado à Câmara Municipal antes da apresentação do convívio. Volto. No topo de iniciativa, a Municipal é o legado do Poder Executivo que dispõe suas ações motivadoras. Quanto à técnica legislativa, a matéria mostra que o perfeito conta a excelência no planejamento jurídico municipal. Logo, a presença de proposição do Poder Executivo atende aos assuntos da comunidade e faz com esse posto o projeto de revés de boa forma constitucional legal, de um meio de ferido de boa forma técnica legislativa e de remédio também deve ser acolhido. O título de nosso voto é favorável. Sala 10, 17 de junho de 2017, Francisco Voltaire, Passos Céus, relatório da Comissão de Legislação, Justiça e ação, uma maior credibilidade pela Comissão de Finanças e ação de tomada de contas, mas o contrário da votação, o plato do relator, para ser conjunto das Comissões de Legislação, Justiça e ação e a Finanças e ação de tomada de contas, as Comissões de Legislação, Justiça e ação e Finanças, possam também ter tomada de contas em sessão realizada às 10 horas, dia 27 de junho de 2017, opinado por 9 milhares de seus membros pela aprovação do projeto de lei no dia 28 de junho de 2017, de 28 de junho de 2017. Este novo presente, os seguintes membros. Minna Maria Marcelo Acheno, Presidente da Comissão, pela Legislação e Justiça e ação, puxos e ação e-mail nele 27 de junho de 2017, e na Maria Marcelo Acheno, participado nas Esc Globe-再见s, o Danie Gil, A senhora senhora presidente da convocada é em discussão e deliberação. Os deputados estão com a matéria em discussão, o vereador que assim desejar poderá manifestar as receitas da mesma uma única vez quando assim de 5 minutos sem a paz, conforme estabelece o artigo 145 do 1020 e 10. O vereador, todos em casa. Esse projeto-lei é de grande importância para o momento que vive a nossa sociedade. O momento de medo, a insegurança, a incerteza do amanhã. Ele veja que a nossa sociedade não se encontra refém da marginalidade. A inoperância para ser nossa culpa do Estado, em especial na nossa região, na nossa cidade, traz uma intenção social. Hoje, cada cidade marquense sabe o que eu estou falando. Vivemos em clima de intenção social. E amanhã é incerteza. Então, incerteza o tiro, acobertado pela lei de 13.725, de 20 de abril de 2006, a lei que é um ISO, que é um programa ISO, que nós estamos autorizando o prefeito a aderir. Porém, eu imagino que deva contribuir de forma significativa para a melhoria da segurança que não aconteceu. Todavia, isso não resolverá o problema. Tanto em vista a gravidade que se encontra hoje. Tanto em vista que ainda não se tem um plano de trabalho. E sem falar que os policiais que serão contratados em seus pedidos de volta para trabalhar aqui, eles só podem trabalhar no policial seis horas por dia. Isso previsto nessa vida também. Mas, como dizem os antigos, é melhor eu ter policial seis horas do que não ter direito nenhum. O que ocorre é que eu volto ao executivo com a maior oportunidade possível. Procure estabelecer esse convênio e apresentar o plano de trabalho. O que eu tive ali, por isso que eu falo, a apreciação da Câmara. Para que isso seja executado com a maior oportunidade possível. Eu lembro, meus senhores, que o município de Sobral hoje, na nossa região, é do meu conhecimento que o município de Sobral aderiu ao mesmo. E essa agressa vai custar o suporte de Sobral nada menos que oitenta e quatro mil reais por mês. Um que é o sindicante. Toda vez em Sobral, os policiais que aderiram a esse plano, estão trabalhando em conjunto com a guarda municipal. Coisas que, como sabemos, ainda não foi implantada aqui. Então, eu imagino que passa pela cabeça do executivo, aderir ao isso. O tabaco policial aqui, mas em atos concluintantes. Já deve-se trabalhar a questão da implantação da nossa tão sonhada guarda municipal. Que, com certeza, contribuirá para a gente reverter esse quadro que o município se encontra hoje. No março, eu não adianto meu voto como não parecia já cuidar. Meu voto é favorável. Tudo que vier para o bem da população instancial, para aumentar a segurança do nosso cidadão, quanto com meu voto. Muito obrigado. Mais alguém? A palavra para o vereador Arnaldo. Eu também concordo e gira o número de graus com o discurso do Rosenberg. Inclusive, eu tinha até enviado o cidadão do Mazel. Que bom que ela me ouviu. Porque ele me fundamentando não só na lei citada pelo BR, mas também na lei 16.009 do Estado do Ceará. E, muito bem fundamentado, a possibilidade do prefeito implantar esse projeto aqui, em fase que já aconteceu pioneirismo na cidade de São Paulo. E que pode se estender para o resto do Estado do Ceará. Mas nós não podemos esquecer que a segurança pública, ela é uma obrigação do governo estadual. O município vai começar a gastar, fazendo uma função que não é dele. em fase à crise que está instalada. E, verificando o cenário estadual, a gente percebe que o governo Gabriel de Santana, ele tem os olhos voltados para o raio. E o raio vai ser implantado com os municípios da 540.000, inclusive, já iniciou-se da 540.000. E já iniciou-se na cidade de Acaraú. E, de alguma forma, uma árvore vai ser beneficiada. E, como o governo bem falou, nós vamos ter aqui uma melhora paliativa. O município não tem tanto recurso para manter 24 horas por dia. Mas, é uma ideia boa, é uma ideia sem plantar. Nós não podemos também, esses vereadores, deixar a quadra na terra, que o nosso município está decadente de segurança pública também, porque aqui não tem uma delegacia, porque aqui não tem um delegado de polícia civil para fazer o trabalho da polícia civil que tanta população precisa. Inclusive, o combate à violência, promovendo investigações, da maioria dos crimes, principalmente de homicídios, estamos em solução. Inclusive, eu vou propor aqui, nessa casa, para nós reunirmos com o prefeito no mês de agosto, para nós levarmos uma boa fundamentação para ele e tentar convencer ele da importância que tem a quadra municipal. Porque, diante de tantos projetos que nós estamos vivendo aqui, inclusive com gastos, eu não tenho que o município tem dinheiro para contratar a guarda, para implantar a guarda e para fazer o que o município pode fazer legalmente, como sendo uma obrigação dele para a segurança, que é a importação da guarda municipal. Então, o meu município é bom, super favorável e compatível para ele, porque é bom. Mais alguém? O projeto aqui, em andamento, nesse caso, nesse momento, já no número 028, é para que o prefeito tenha a liberdade de conseguir juntamento com o governador do Estado ou alguém de contingência. não envolve raio, o raio já está implantado no lugar a cada um. Aqui ele vai ter condições de contratar, de poder gastar o dinheiro público mais do que? Com necessidade pública. A nossa necessidade hoje, em relação à segurança pública, está precária 100%. Há que tivesse dinheiro à vontade para gastar o dinheiro para tragar a reserva todo dia para cá. Aí que era bom. Então, esse projeto é bastante favorável para o nosso município e não deixarei de dar o meu voto favorável e agradeço a todos os meus companheiros, vereadores, contados no voto e sim também. E quero me dar preocupação que é mais um projeto do governo municipal, do órgão, prefeito, que vai denunciar o cidadão, né? Diretamente. Minha discussão é só ele. Mais alguém? Nos termos do artigo 22 do Paracel, não passa a direção de trabalho ao senhor vice-presidente, momento em que passarei a discutir a política na terra. Aqui vale ressaltar o grande esforço que nosso prefeito vem fazendo para minimizar a violência em nosso município. Reclamamos muito da polícia militar. criticamos muito o governo estadual. que, na realidade, é o responsável pelo segurança público. mas, na verdade, todos nós somos responsáveis. Quanto à administração municipal, não se deve levar por ações que visem entregar pessoas sem nenhuma formação, apenas para dar emprego, mas entregar seus esforços em ações concretas, em mãos treinadas e preparadas para executar referidas ações preventivas, e que tenham no-how a exemplo de nossa brigante polícia militar do Estado do Ceará. que, se não fazem mais, é exatamente por falta de ações como esta, que visa valorizar e incentivar financeiramente esta brigante corporação. Parabéns, Senhor Prefeito! 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 Parabéns, Senhor Pontas, estando 1-7-29-2017-22- jouer-de-2017 ao deitetum desactiv. Parcer da comissão! Assunto, principal do projeto da lei 3-29-22-2017 ao deitetum desactiv. Įa as condições! Sombre o presidente dos lindros, do direito municipal de verdadeir, o projeto da lei do 4-29-2017-22-2017, de 2017, autoriza a leitura de crédito especial adicional ao agente de orçamento fiscal do município de Marco, no valor de R$ 140.000,00, na forma que indica o aluno das providências. Em sua justificativa ao projeto, no estado de 2019, o PP argumenta que, na satisfação de medial, inscrição de valor de mercado, o projeto de lei quer autorizar leitura de crédito especial adicional ao agente de orçamento fiscal do município de Marco, no valor de R$ 140.000,00, na forma que indica o aluno das providências. A presença de produtura tem o objetivo da inclusão das políticas sanitárias ao agente de orçamento do município para o fim de implementação de alunos de gastos para a comunicação pré-uridenciais para as secretarias de saúde, assistência social e obras de serviços urbanos e infraestrutura. Antes do exposto, certo e certo da compreensão de vossas excelências, rola-se pela acessação e aprovação do presente em regime de urgência. O Poder Executivo Municipal, a justiça das providências regais, em concordar o parlamento municipal, em relação a trazer a legislativa 23 de janeiro de 2017, o projeto de lei querido. Os novos foram encaminhados no dia 26 de junho, as condições de legislação, justiça e relação e financiação de sumar de contas para a questão de parecer técnico em conjunto legislação e caráter de urgência. E volto. No caso da iniciativa, a resposta é legal do Poder Executivo, como se põe em suas vacações motivadoras. Quando a técnica legislativa, a matemática se perfeita, enquanto pode ser isso no arreamento jurídico municipal. Logo a presença de proposição atende aos os seis da comunidade. Em face do exposto, o projeto prevê-se de boa forma constitucional legal do jurídico e de boa forma, o técnico, o legislação e o mérito também deve ser acolhido. Isto põe o nosso cobertor favorável. O estado da sessão 27 de junho de 2017, o Instituto Governo da Sociedade da Comissão de Regislação e Justiça e Relação, na matemática em Rios, para a apoio da Comissão de Finanças e Orçamento e Maticomas. Mas o fato da aprovação da aprovação do relator, para ver se ser conjunto das Comissões de Regislação e Justiça e Relação e do Finanças e Maticomas. As comissões, em sessão, que eram as horas 10 horas de 27 de junho de 2017, opinaram a comunidade dos membros pela aprovação do projeto de legislação de 29 de junho de 2017 e 22 de junho de 2017. E tiveram o presenso dos seguintes membros. Inámaria Macedochen, presidente da Comissão de Regislação e Justiça e Redação, Francisco Governo Social e Relator, Inámaria Macedochen, presidente da Comissão de Minha Casa de Regislação e Desastro, Inámaria Macedochen, Justiça e Relação, Inámaria Macedochen, Inámaria Macedochen e Relação, Inámaria Macedochen e Relação, Inámaria Macedochen e Relação, Zé Leão Ciudatano, Inámaria Macedochen, Simão Castilda, Inámaria Macedochen, A senhora presidente vai colocar a matéria de discussão e delegação. Estando a matéria de discussão, o vereador que assim desejar, será manifestar-se respeito à mesma uma única vez, quando assim de cinco minutos sem a paz, conforme estabeleceu o artigo 145 do Regimento do Império. Passando para a derrotação da repitação da matéria, o vereador que for a favor continue de registrar no que por conta que se manifeste. Aprovada por unanimidade. Aprovada por unanimidade. Aprovada por unanimidade. Aprovada por games. Aprovada por unanimidade. Aprovada por unanimidade. Na minha fiesta, esse incidente sobre serviços de construção, vem com a Secretaria de Machos de licença para a ocupação de áreas em vias e logradou os públicos em funcionamento em horário especial e para outras portugueses. A presente propositura, em provo de objetivo, alterar algumas normas do posto tributário municipal e da lei de 316-2010, a fim de que as atividades econômicas no município de Machos de lá, mantenham-se atuais normas executáveis para o fim de se efetivo o funcionamento da arrecadação tributária e posterior a eficácia na aplicação dos recursos em provos de serviços públicos. Na sua resposta, isso é que a confissão de vossas excelências, roda-se pela percepção e a aprovação do presente. Revoluz-se os protestos vestindo em consideração. O poder do artigo municipal, uma de suas atividades de reunião, conforme a de uma reunião em novembro, em novembro das regrasões, no ativamento de 3 de junho de 2017, o projeto de cura. Fica com o ex-margo da amenda, se por quatro dias, conforme a determinar pelo artigo 118. O que vocês forem considerar são os pilotos de parágrafo? Então, o que vocês protejam já de consideração? Seguindo. Os votos foram encaminhados no dia 26 de junho de 2017 as condições de legislação de justificação de finanças disculares com as contas para a missão de parceria técnico em conjunto em caráter de uma agência. O valor do milagre é o número de empregos em Maranhão, insumindo a condição de finanças alcançadas com as contas, subindo o que oferece inversão nos valores percentuais e privilégios às finanças para pedreiros e materiais na área de construção civil. Volto. Em face a estudo, considero que o projeto do evento é pertinente, com sua vez, não colocando nenhum impacto financeiro e legal, sendo assim estabelecendo os requisitos constitucionais relativos à intervenção do Executivo. A território legislativo e a redação empregados estão adotadas, conformando-se preferidamente das normas estabelecidas na legislação do jeito. Este posto é o nosso voto favorável, estava na sessão de 27 de julho de 2017. Os ex-cológicos sociais, que atuam a condição de legislação de justiça em relação ao alcançado de lei, que atuam a condição de finanças alcançadas com as contas. Resultado da condição de legislação de legislação de legislação de legislação e a condição de finanças alcançadas com as contas. Amor também a independência. Amor também a denunciação de legislação de legislação de legislação de legislação de legislação e as contas. Estando a matéria da discussão, o vereador que assim desejar, poderá manifestar-se respeito à mesma, uma única vez que se conda-se em cinco minutos sem a paz, conforme estabeleceu o artigo 145 do Regimento e o Técnico. Com a palavra do vereador, nos entende. Presidente de Carlos Coelho, vereadores, dentro do meu maior interesse, nessa matéria. Uma vez que perda a sugestão, como nós discutimos outros assuntos, e talvez passamos um mês atrás, ou uma vez atrás, que os reprítimos esses valores, os valores que estavam sendo apresentados. Graças a Deus, o incentivo promulgou comigo, em prática, pois a proposta que eu apresentei naquela época era quase idêntica na relação dos serviços de construção, quase idêntica que está sendo hoje o propósito daquela lei. Porém, houve um equívoco, onde eu venho voto, na... que não mudou a língua, onde se planejece no parágrafo... parágrafo único, do artigo 15. E... desculpe, se não for parágrafo não, desculpe, foi verdade. Houve um equívoco no parágrafo segundo... do artigo 2º, do inciso 2º, que... a despesa de uma construção, de uma reforma, de um emprego, de uma casa, de um caso, corresponderia a 60% de uma de obras. Eu continuo sem concordar. Eu imagino que esse valor está alternado, está errado. Aqui a proposta do... de quem a gente entrou a lei, disse que 60% é mão de obra e 40% é na terra. Eu acho que é o contrário. Isso pode até não significar muita coisa. Mas, no final, o valor do ICMS dessa dita casa passa de 1,2% a 0,8%. A proposta que a senhora do país fica de 0,8%. E a proposta que o... que a senhora lembrou pra gente fica 1,2%. Todavia, no termo, há necessidade da urgência na matéria. Como outros... outros indicados em trata, eu também discordo o objetivo de discussão na comissão de melhoros coletivos aqui. Graças a Deus, não é uma instituição saltar, não critica a matéria. O valor da licença cobrada pra pera-lhe. Mas tá. Se a gente for cumprir qualquer alheia que se cobrança operante, pra nadar isso por dia, cada vez que ele é com o marco, vamos estimular o cara a vir. Isso, vamos extinguir a nossa pera-lhe. E já é cultura do nosso município, mais de dez anos a gente veio aqui do meu conhecimento. Então, a extinção da pera é um desserviço à sociedade. A pera é um local de encontro. Dia de terça, que é o dia que acontece com essa pera, é o dia que tem mais movimento da nossa cidade. Então, não sabe disso. Então, quando a gente tiver a pera, a gente vai estar prestando um desserviço à sociedade. E a nossa dessa taxa, ela vai simplesmente desestimular o senhor de meio do mercado. Só tem uma coisa que a gente vai ter 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 que a gente vai ter. devido à carência e urgência de edifício desse projeto, mas eu proponho a esta casa que tão logo, na retornada do recesso, eu imagino que um mês desse projeto de edifício do recesso, nós vamos sentar aqui e vamos redisputir o que pode poder lutar por um todo. É uma lei de interesse social. Muita gente diz, não, é uma lei de interesse social. O prefeito é obrigado a cobrar. Eu sei disso. É crime de as pessoas às vezes cobraram. Mas nós temos que ponderar entre as obrigações do prefeito e o direito da sociedade. Nós vivemos uma sociedade onde o direito não prevalece. Então, eu vou ser lá favorável, porém, eu convoco meus colegas a, na primeira confusão que nós tivemos, nós devemos o que pode lutar por um todo. Porque eu imagino o que pode lutar é uma lei feita a muitas mãos. A pessoa tem uma ideia, aí a gente pode lutar por um todo. Aí a gente vai discutir com essa ideia boa, não é tão boa, vamos melhorar essa ideia, vamos passar isso, vamos subir isso. Eu sei que tem que ser feito essa coisa. Então, a proposta é essa. É que nós, quando voltarmos no recesso, se Deus quiser, todo mundo de saúde, com vontade de trabalhar, a gente deveja o que pode ser usado. Mas, adiante, meu voto será positivo. mais alguém? eu sou discriminado, inclusive, até por alguns colegas dessa casa, por não ser filtro natural daqui, né? Aqui, no José de Lujano, fasto, inclusive, até mesmo que bato. Mas, esses caras que vêm fora, esse pessoal, são gente humilde, são brasileiros, são searetes, são da região do Vardo Alcarum, são pessoas que contribuem com a movimentação do dinheiro na cidade. E dinheiro só gera riqueza e renda, sem circular. O carro que vêm de fora, é o que vai lanchar, é o que vai comprar o comitivo do posto, é o que vai para o restaurante, é o que chama o pessoal da zona rural para consumir na feira e para consumir os nossos estabelecimentos comerciais dos filhos da cidade. Então, aqui nós, nós estamos sendo homilhos às avessas, nós estamos tirando os povos que não têm a mesma condição de sobrevivência, porque eu já comecei com muitos e teve deles que, em determinados dias, não arrecadou dinheiro nem papel ainda. Então, você imaginar que a pessoa vai passar três, quatro horas trabalhando, colocando seus produtos à venda, você imaginar 30 reais para ele é muito dinheiro, porque eles têm outras despesas. Então, eu acho que por questão de humanidade, questão de consciência, eu entendo que deveria ser isento dos ferrantes, das pessoas que trabalham com essas banquinhas no meio da rua, aquele sujeito que vende ali o carro de grano, que vende o espírito de vida, eu acho que essas pessoas deviam ser tentadas pagar esses três reais por dia, cada dia que eles trabalhavam. Então, a única ressalva que eu faço, eu queria até parabenizar o que eu fiz e o que eu fiz aqui, que ter acatado aqui, a nossa discussão, porque no momento que as cobranças foram implantadas, gerou uma instabilidade do município, inclusive, ainda não conseguiu se recuperar, e é justo essa diminuição do valor do ISS porque ele está possibilitando que a pessoa possa pagar. Então, parabenizo por essa iniciativa, mas eu queria fazer a ressalva com relação à cobrança dos ferrantes. mais alguém? Só agradecer primeiramente aos nossos vereadores, principalmente os que me antecederam na palavra e deram quase no voto e sim e dizer que este procedimento, este projeto só pode se revir como o ministro do vereador Rosembele falou, só pode se revir quando vai ter uma revisão do Código Tributário do município. E tudo isso que está passando daqui a pouco em relação a impostos, a cobrança de impostos, isso foi criado em 2009. Felizmente, o governador tem que seguir o procedimento, tem que trazer a lei para a Câmara para que não aprovava ou desaprovava, mas esse é um processo a nível nacional. quando existir o Código Tributário em nossas mãos para que a gente possa discutir e renovar, aí sim vai existir uma mudança. Mas hoje ele não está lançando nenhum projeto que venha gerar prejuízo da sociedade. Pelo contrário, se fosse comprar o imposto da maneira que estava feito, se hoje é R$30, falando de um FIS, eu posso dizer que eu não tenho conhecimento do valor de um FIS, vamos supor que se fosse pagar R$30 hoje, infelizmente, ele ia pagar uma média de R$90 a R$100. É porque eu não vou pedir a secretária para ler o projeto anterior, de 2009 para cá. Porque eu acredito que hoje a nossa sessão é extraordinária, ele não dará a evolução um pouco cansada, trabalho semelhanhada. Mas eu quero para vocês, o poder executivo não está lançando como foi vendido pelo vereador do Ozeemper, um projeto decente, a única ressalva que foi feita para os FIS não pagassem nada, mas infelizmente o FIS não é diferente de um comerciante que paga uma dobra de R$200, que paga média de R$600, que paga funcionário, que paga os importos da cidade, que paga tudo. Então, se nós fosse para bater em relação ao comércio, é claro que os feiretos são meio-vindos em nossa terra. Há que a gente pudesse sentar eles, todos os que portaram a gente naqueles que não pudessem traer eles, daria melhor a mim, que eles tem tempo mais dovo. Mas infelizmente isso é cobrado porque o município não trabalha sem dinheiro, sem arrecadação. Agora, se o Poder Executivo vai votar logo no Caramba, o meu amigo pede para a discussão com a Chica na semana de manhã, a gente tem que executar a lei, a lei vai ser executada. Infelizmente no Brasil funciona quase se normal, não é normal, existir imposto como eu, por exemplo, eu tenho uma moto e não vai reclacar. Não tem regulado, o que a polícia não pega para a empresa? é só me mandando e não é, ela é na hora de tudo, não dá nisso ou outro, mas não tem regulado nem eu tenho documento de moto, eu não tenho habilitação, não tenho a empresa, eu sei dizer, estou errado. Esse documento aqui eu me entregue na hora, o que eu tenho errado eu não me reconho. Agora, você reconhece o nosso povo, o nosso logista só tem consequências. Se nós for debater com o método, com o método. Hoje tem muita rogina aqui no marco fechada, qualquer fã da feira. Mas, por outro lado, já tem muita gente que foi beneficiada por ter comprado mais barato uma blusa, uma calça, uma coelha, uma calzinha, um sutiã. Existe a variação de vantagens e de vantagens. Só que os ferrantes eles não pagam o lugar ou não pagam nem a gente prever, eles pagam. Quando sai, você pode observar que tudo suja e a prefeitura tem que encarcar. E esse arcamento de trabalho da prefeitura sai do rosto do rosto mal. então, sempre será devido os ferrantes. Se Deus quiser, eles não vão entender isso como ofensa, que não vão tanto ofender eu aí, vão seguir um padrão, uma lei, criado no Rio de Janeiro e no nosso município, né? E fica aí. Parabenizo e confio no trabalho desse prefeito para ele, que eu vou aprofundar para ele, para ele, para ele, confiar a minha dignidade e a dignidade que eu vou firmar com o nome dele. se ele vai fazer errado, mas voltou para as consequências, mas ele vai pagar pelo seu crime ou nessa vida ou na outra. Eu estou confiando nele e vou confiar até a certa determinada local. chegou lá, não fez nada, meu amigo, não vai pensar que eu vou esconder ninguém a verdade, não. Eu chego aqui e falo dele. Essa é a minha garantia de toda a população de Monaco. Os quatro projetos que eu tenho para aqui é decente, valoroso e será bem-vindo para o nosso município. Obrigado, senhor. Nossa, alguém? Nossa, Deus. Nossa, Deus. Nossa, Deus. Meu bom, mais uma vez a todos que estão por exemplo. Todos os projetos que vivem aqui nessa casa, nessa tarde são muito grande e grandes valores, né? E eu quero para que dê alguns aulas para este projeto que não é só uma, não é só uma, não é só uma, não é só uma classe de pessoas, mas várias, né? e eu estava olhando desse projeto da outra ponta-noite e me levei para uma frase quando o Pedro chegou para Langevin, que a resposta era mesmo pagado pelo público para César. e o serviço paga a César do Percelos e a César do Percelos e a César do Percelos. Então, jamais, vou dizer que este projeto não tem grande, né? valor para a nossa cidade. E ninguém administra uma cidade e nem no caso, né? Ninguém se cura a própria perigua se não tiver uma declaração. Mas, quando há ter a grande de os ferrantes, as construções e aquelas pessoas que estão na calçada com a garrafa de café no bolso, muito deles já compram fiados para pagar no abuso. Tudo isso tem que ser visto. A gente pode ter que ver só um lado e deixar o outro lado sem serviço. E quando a gente passa aqui pelo valor contributo que é exigível, eu vejo a impossibilidade de algumas pessoas que estão em pergurança do ministro tão cruel. eu digo porque eu converso para sentar que essas vão para sentar e conversar muito que não tem ali pago do que alguém que vir aquilo ali sustenta para mim e vir passar necessidade. Eu, sinceramente, eu fico com muita pena dessas pessoas. Ao verão que eu moro, conversei com alguns velhantes também e eu sei que toda a dificuldade que eu sou feita para chegar até aqui. O tanto que eu carinho da produção deles. Eu, se não, hoje, não é 20% do que eu queria. Então, é uma verdadeira paridade do seu momento. Me levei na frase quando eu fui da Segundária condenada João de qualquer desmão e o governador passou a noite e me interessei por mim como seria, né, como seria diante de uma coletação com o justo. E eu quero dizer nessa casa que este projeto teria que ser bem analisado e chamar as pessoas que vivem de hoje estar tanto e quem é todos que estão imprimindo para sustentar os nossos vivos. E eu não vou botar a dor deste projeto. Vamos dizer que eu vou. Mais alguém? Vai estar alguém? Não, não tem o que. 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 Não há vindo mais matéria para ser viva discutidas votadas. Agradeço a Deus pela sua proteção e aos senhores vereadores por sua presença. Assim, declaro encerrar a presença. Agora, a segunda sessão, que é a segunda votação, né, não é mais necessário a gente ver o parecer, não é mais necessário a gente faz o leiturismo, a gente já fez, mas o senhor presidente vai colocar no pedido em discussão e da liberação. E todos? Não, só os projetos de lei complementar das grandes premissas, porque é segundo turno de votação. É outra reunião, só essa matéria, segundo turno de votação, já foi discutido, se quiser, a senhora disse, a senhora vai colocar em discussão e a liberação. Estando a matéria em discussão, o vereador que a senhora deseja poderá manifestar a respeito da mesma, uma única vez, quando assine-se mais minutos, sem a parte, conforme estabelece o artigo 145 do regimento império. A palavra do vereador não impede. Muito bem. Presidente, nesse segundo turno de votação dessa matéria que acabamos de aprovar, sabe na Lentes, acabamos de falar, sobre dar só um espaço em que não tem um voto e mais ainda necessário nesse semestre, é, lembrando aos senhores que lá tínhamos um pouco nisso, de ir para o segundo semestre a gente viver. Essa questão que eu tenho ali, o senhor falou, ela é pertinente, porque tem gente ali que vive, eu conheço muitas pessoas, não, eu conheço muitas pessoas, três ou quatro pessoas, inclusive, fica lá de cadernãozinho. Por aqui até esse, vai se discutir, já é? É, 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 é um cara de umzinho que vende café. Eu acho que essa pessoa não tem capacidade de, de pagar, e prover ainda saldo para ela, mas isso daí eu entendi o meu conhecimento. Com certeza, na redução do que eu estou adicionado, nós vamos contar com essas pessoas. Então, eu continuo voltando, para trabalhar mais nisso tudo. Só lembrando que nós vamos ter gente aí um investimento em nosso conceiturismo. a minha discussão é simples é só quero dizer que o prefeito está seguindo simplesmente a norma como lei eu acredito que não vai existir, porque o certo é cobrado o certo vale mas eu acho que o prefeito até hoje, não vai ser porque segundo o que eu ouvi falar na rádio isso aqui está seguindo um procedimento tem que desistir da argumentação passar por essa casa dessa forma ele não vai chegar lá amanhã vai chegar lá perto do começo do irmão e vai e vai, sai lá no centro de abaraça, no bagulho combinado no vinho, vinho já aconteceu, deu um procedimento semelhante a isso aqui, e no vinho tem que parar a conclusão, deixar de valer isso aqui, por isso então só estou querendo dizer isso, que o prefeito está seguindo um regimento está seguindo uma lei uma lei estadual, federal e municipal e essa lei foi criada em 2009 só que nesses encontros se não for discutir a fundo nós vamos ver que ele fez o externo de tem taxas aí que em 2009 até 2016 se era 100% hoje está só em 30% hoje está só em 20% o pessoal entendeu falar de 10 reais se era 10 reais está só em 2 reais ou está só em 3 reais isso de 2009 até 2016 hoje este projeto dá direito de baixar esses valores só que, como foi dito repito meu amigo Pedro falou e eu falei também quando vai dever com a tributária do nosso município aí sim nós poderemos fazer doenças até melhoras mas sabendo é o que é disso eu acredito que ninguém vai ser disputado a sua banca ninguém vai ser condenado por isso e ninguém vai ser atrapalhado por isso não eu acredito em ele porque não fui feito isso até agora eu eu acho que não o meu rótulo de luz o mesmo mais algum vereador 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 eu queria que vossa excelência entendesse que a sociedade é o mesmo constante mudança e a lei também muda e quem muda a lei somos nós a constituição muda constantemente vez por outra a gente está vendo esses projetos de emenda à constituição emenda às leis supressão de lei extinção de lei constituição de nova lei então se for do entendimento do que ele da executiva ele pode sim sublimir essa cobrança dos ferramentos ele pode tem nada a ver com o mediano porque ele está aqui mudando a lei a mensagem dele aqui é para mudar artigo e inciso da lei da mesma forma que ele está diminuindo mas ele está diminuindo a alíquota na parte do cálculo do ISS em porcentagem e com relação ao valor da obra então ele pode sublimir essa cobrança ele pode exertar essa cobrança de taxa diferente e se ele for cobrar porque já que ele está instituindo a lei e está mudando a lei se ele quiser cobrar ele não pode cobrar no depurência dele se ele for cobrar 30 reais do vendedor de café do vendedor de caldo de cama do vendedor do espírito de milho do vendedor de polvo e etc simplesmente ele vai tirar a condição daquela pessoa de superfície porque ela não vai ter condição de pagar então a nossa discussão é essa é simples isso aí não vai gerar prejuízo para o município não o município não vai deixar de viver por causa desse mídia de desconto não então a nossa discussão aqui na oposição é que haja a injeção da faulana dos ferramentos fora dentro do município qualquer pessoa que sobrevive essa subesistência mais alguém? é um ativo não é? é como o nosso nome era o favor o senhor vai saber que já existia a gente já sabe que existia mas nunca foi cobrado esses meninos de café né esses almoços nunca foi cobrado e o município deixou de funcionar porque não foi cobrado eu eu minha própria visão que eu tenho que eu recebi analisar esse projeto para ter no vento mal tratar alguns pais de família que são pontos que vem aqui que vem com essa segurança então depois tudo na mesma posição mesmo que esse meu voto não vou votar não vou votar mais alguém? não pode passar uma vez passando para passando para passando para passando para passando para o que for contra que se manifeste não havendo mais matéria para os serviços contadas agradeço a gente passando para passando para passando para A CIDADE NO BRASIL